Elas são capazes de purificar o ar, reduzir o calor, fornecer alimento e, é claro, embelezar paisagens. Com todas estas funções, as árvores são, sem dúvidas, uma das mais importantes riquezas que a natureza nos oferece. Mas com o crescimento das áreas urbanas, elas estão cada vez mais sendo exterminadas, seja para dar lugar a construções ou mesmo fornecer matéria-prima para as obras da humanidade. O desmatamento produz inúmeras consequências para todo o meio ambiente, como a redução das chuvas, aumento da temperatura, desertificação e a morte de muitos animais. O nosso dever, como seres humanos, é preservar este bem tão precioso e indispensável para a vida no planeta. Respeite as árvores, diga não ao desmatamento ilegal.